Ô, véi. Não tô acreditando nisso, não, pô. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Eu não acredito que eu tô, literalmente, no meio do nada, no prego, porque eu esqueci de colocar gasolina. Ai, meu Deus. Deixa eu explicar pra vocês. Eu não tô 100% no prego. Meu carro ainda tem gasolina. Porém, eu tô no prego. Quer que eu explique? Sim. Deixa eu ligar aqui o carro. E aqui no painel, vocês vão ver o quê? Nível de combustível baixo. Vou apertar o queijo. Os pneus também estão baixos. E eu vou apertar mais um ok. E o que vai aparecer? Combustível. 3 km. Meu Deus do céu. Olha, eu tô na pista. Olha a carreta passando. Se fodeu. Eu tô, literalmente, no meio da pista. No meio do nada. Agora eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu tô, literalmente, no meio do nada. É, no meio do nada. Olha onde o carro tá. E olha o que tem atrás de mim. Nada, 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 nada. Pô, velho. Tô acreditando isso, né? Tô acreditando isso, não. Isso não aconteceu comigo, não. Júnior, por que que tu não vai no posto? E vai lá e coloca. Porque como o carro só roda mais 3 km, aqui onde eu tô, não tem um posto próximo de 3 km pra baixo. Não. Acho que o posto mais próximo que eu tô aqui tá uns 8 km. E eu só tenho 3. Ou seja, o que foi que eu pensei? Como eu tava naquela BR, que vocês viram, e eu simplesmente... Eita, deixa eu olhar a gasolina e vi que tava 4 km. Eu pensei, não. Eu vou procurar um lugar pra poder eu deixar o carro e não ficar no meio da rua ou no meio da pista. Porque seria uma maior vergonha do mundo a gasolina acabar no meio do trânsito. Meu Deus, esse carro aqui, como ele é automático, não dá pra você botar no neutro e empurrar ele. Não dá. Dá até dar. Mas com dificuldade. Não pode. Então, o que que acontece? Pra evitar isso, eu resolvi parar no meio do nada. Olha, os fãs me vendo aqui no prédio. Nem me ajudam. Olha, vocês nem pra me ajudar, né? Parar aí, tá pressando. Porque no meio do nada, né? Então, assim, parei aqui no acostamento, no meio do nada. E agora eu vou ligar aqui pra Ked, mano. Pedir pro Eli vir na moto e trazer a gasolina. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Mas eu vou ligar a chamada normal porque eu acho que só os meus dados que foram por sal. E aqui se eu tenho ainda creme. Vai, chama. Os caras passando, correndo ali. E olhando pra cá. E aquele doido no meio do nada? Não tá chamando. Calma. Eu vou ver o que eu faço aqui e já volto com vocês. Tá? É, finalmente eu certo. Consegui falar com a Ked, mas tive que ligar pra mãe dela pra poder conseguir falar com ela pra poder ela falar com ele e pra ele vir. Porém, lá na casa da Ked, mano, não tem o galão próprio pra gasolina. E hoje em dia não pode na garrafa PET porque um tempo atrás teve um acidente aí. A moça foi botar na garrafa PET, explodiu e se machucou. Então é proibido nos postos. Então não é todo posto que tem, só alguns. Então o que que acontece? Ele vai vir pra cá onde eu tô. Eu já expliquei pra ele onde eu tô, ele já sabe. E aí a gente vai lá em casa pra ver se a gente encontra. Porque lá em casa tem um, mas eu não sei se ele tá lá, não sei se ele foi embora, se ele se foi. A mãe não tá lá também em casa. E ele não vai dar conta de encontrar. Então ele vai vir, eu vou deixar o carro aqui, vou lá rapidão, de lá eu vou pro posto e já era. Então é isso. Vou esperar aqui, já volto com vocês. Ô, velho. Glória a Deus. Lá vem o Marcos. Ah, mano. Ainda bem que tu chegou, velho. Ela tava com medo aqui de ficar do lado desse lugar aqui. Acredita que ficou no pré. Olha onde é que eu tô, mano. Vim parar. as carretas passando lá. Oxe, eu andei entrando só ali, moço, tu disse que era no limpão perto do tatu. O tatu tá pra lá. Não, mano, mas é porque aqui tá... Sei lá onde é que eu tô, mano. Eu tava vindo, quando pensei que não, eu me assustei. Confundo. Eu ia pra mim ali, ó. Normal, até eu vim por ali por dentro. Deixa o carro aqui, né, mano? Até porque não tem... Travar e deixar. Nós vamos rapidão. É. Deixar os vidros. Vambora? Agora a gente vai lá pra casa. Ô, meu Deus. E como foi que tu não viu, não? Vim não, mano. Era pra me colocar. Eu sabia que o gás tava... Eu sabia. Mano, tá horrível. Tá não chorando. Eu sabia. Só que eu vim escutando música, aí vim cantando a música, me empolguei com a música. Quando pensando, eu me assustei, já tava 3 quilômetros só, pô. E o posto daqui é quase 8. Tchau, carrinho. Volto com vocês daqui a pouco. Espera aí, mano. Vou pegar aqui. Volta pra lá. Vamos pra lá. Volta. Ô, meu Deus. Olha o que os cachorros fizeram. Ah, tchau. Eu juro que não fui eu. Foi o que foi. Um litro que ele é próprio pra gasolina, tá ligado? Porque hoje em dia os postos, hoje em dia os postos, eles não disponibilizam mais de garrafa pet. E às vezes nem todos tem um pra poder tirar do prego. Deixa eu ver se tá aqui nessa bagunça. Ué? Me dá um pouco. E aí, tá bom. Chega, chega, chega. Nossa, filha da mão. Não pode. Vou botar aqui porque eu não confio em você, entendeu? Pera aí. Ô, véi. Só falta dizer que a mãe jogou no lixo. Por isso que eu não achei também onde é que tá. Vê o que é que tem aí. Olha. Vem um pai de graça, mãe. Cagou na minha cara. Caralho, mano. Perfurou meuzinho. Vem ali. Mariano, deixa eu ver. Você já vai arrematar os cachorros. E onde é que eu jogo? Sei lá, joga no lixo. Não tem lixo, sai. Vem aqui, pô. Vem pelo ralo, ó. Acabou a água. Essa torneira aqui, ela é da caixa. Lá de cima. Então, vai ter. Tudo legal. Vamos embora, menino. O carro tá lá sozinho, no meio do nada. Ih, o cachorro, menino. E aí, mano. Bota aqui mais da metade de gasolina. Tem a de pivadeita, hein? Tá bom. Só pra tirar do prego ali mesmo. Ficou bem no meio do nada. Ô, carrinho. Tá intacto ali. Ah, graças a Deus. Tá intacto. Vai botar as mãos ali, ó. Eita. Olha, tá nas últimas, mano. Tá tudo furado. Eita, mano. Pior que vai derramar aqui, ó. Pra poder colocar. Tipo aqui, assim, ó. Será que nós vamos achar uma garrafa aqui, não? Se a gente tiver sorte, eu tenho uma garrafinha de água mineral, que eu sempre bebo água, entendeu? Bebam água. Aí, quando eu vou de carro andar pra fazer algum vídeo... Ó, vamos fazer um furinho. Agora vai, Lino. Tem pra acordar isso aí. Hã? Tem pra acordar. É? Ixi, mano. Não pensei nisso. Se a gente tiver sorte... Segura aqui, meu compadre. Segura aqui. Se a gente tiver sorte... Se a gente tiver sorte, eu lembro que uma vez... Eu comprei uma manga pra comer no carro. E aí, eu botei uma faca, mano. Bem por aqui, assim, tá ligado? Se a gente tiver sorte, a gente vai encontrar ela. Ah, não acredito não, velho. Ah, não. Olha aí, olha aí. Ah, não, não acredito. Essa daqui que vai fazer só eu. Cuidado pra não estragar ele, pelo amor que Deus. E aí, como é? Desquisar, filho. Ai, 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 ai. Mano, era pra tu ter furado com a tampa. É só botar. Dificuldade. Burro! Você tá pensando com a cabeça? Olha aí. Olha aí. Agora vai, filho. É possível. Começou aí, vai. Ah, moleque. Segura, segura. Funil feito. Vamos colocar aquele de rosca aqui, velho. Falei, cara. Você então, velho. Abre aqui pra nós. Como é aqui? Esse aqui eu não sei, não. O cara não sabe de nada, velho. Eita. Agora vamos botar o funil. Eita, ele cortou um pequeno. Demais. E agora vai dar certo. A gente tem que limpar pra poder não sujar, ficar resíduos de gasolina, que pode pegar fogo. É sério? Eu que não vou duvidar. É pior que gasolina é foda mesmo. Foda brincar mesmo. Não acredito que eu vou ter um papel higiene. Achei, danado. Mano, meu carro tem tudo. E é tudo largado, mano. Tô vendo. Eu não achei nada assim pra fazer. Ah, tem uma coisinha guardada ali. Não, olha. Encontrei na sorte. E aí, mano? Bora guardar esse funil. Porque ela é boa. Eu fiz a um cadadão. Agora vamos ver se vai dar certo aqui, hein? Vamos ver se aumentou. E aí, moleque, 13 quilômetros. Quase que não dá, hein? Caraca. Dá pra nós chegar no posto. O posto é quanto quilômetros? Acho que 7, 7, quase 8. 6, 7. E aí, mano? Valeu, velho. É nóis, mano. Agora eu vou passar ali no posto pra abastecer de verdade. Beleza, valeu, hein? É nóis, mano. É nóis, mano. É nóis, mano. Gasolina colocada em segura, meu parceiro. Que agora hoje eu aprendi a lição. Nunca mais na minha vida eu esqueço de colocar gasolina. Que eu não esteja mentindo e não queime minha língua. Amém. Pô, velho. Não acredito nisso. Mas enfim, que bom que eu tava com vocês, né? Que bom que eu tava com vocês, comigo. Pra mim ficar desabafando e ficar dialogando, entendeu? E até o Elis chegar e tudo se resolve. Tá bom?